É. Vou mandar aqui no grupo. Positivo. É porque tu não assistiu o filme. Quem era assistiu Michelle? Quem era assistiu Michelle? Caramba, dá pra assistir em VR. Alisson, dá pra assistir em VR. Vai, clica aí, clica aí. Clica aí, Alisson. Grupos. Ah, ela mandou pra mim, foi. Eita, mudou, mas não. Tá vindo aí, Alisson? Clica no link. Tá vindo aí, Alisson? Clica no link. Dois apps. Vai lá, dá audiência, comenta, curte, segue meu canal. Deixa o joinha, hein? Segue meu canal. É, depois que eu tiver o melhor, eu vou levar aí. Interrompida? É que tá funcionando. Clica aí, Michelle, pra ver no teu. Quem ganhou 40? Por que eu ganhei? Porque zerou. Não, Michelle, deixa eu mostrar logo. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, não. Atualiza. Olha aí, e aí? Deixa eu mandar a nuca. Abre aí, não tem a mochila pra testar. Aí, ó. Mandei de novo. Olha a plaquinha do Silent Hill. Saiu. Saiu. Abre de novo, o último link que eu mandei. Eita, aquele chiado, Michelle. Olha a plaquinha do Silent Hill aqui, ó. Aumenta aí pra 720. Porque a qualidade deve ter caído. Tá pronto aí. Eita, duas pessoas assistindo. Meu recorde. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. o youtube vai direto para o youtube e muda a qualidade 720 essa é a minha personagem por enquanto é só esperar uma partilha a gente demora assim como não o torneio demora dois dias eu comprei a ficha de frentice para jogar com a gabriela eu não queria jogar uma partilha ainda acredita bom muito bom acho que sim muito tempo foi do ano retrasado e eu peguei isso que eu peguei de graça eu god miranha eu paguei nada que eu roubei de michele mas eu dei GTA para ela eu tenho alguns completos aqui o assassin's creed está completo eu sei quando sair Alice vou te ativar vou colocar você com meu pra mim pra ganhar dinheiro novidade vai sair o dbd cross plataforma quem tiver no pc no playstation vai jogar tudo junto é bom que vai ter mais gente jogando eu vou jogar no pc pois é eu vou jogar no pc pois é eu vou jogar no pc com os dois como é demogorgon demogorgon eu tenho ele e tenho os dois personagens com meu nome Stranger Things vamos lá caramba 3 dia e 3 noite é hoje em pra achar a partida 3 dia e 3 noite é hoje em pra achar a partida não pelo amor de Deus não eu acho que eu vou jogar e era pra achar mais uma frontilha acho que muita gente pega a noite todo mundo pra ser aquele oi tem que comprar tem que comprar Mas, gente, essa live está furada O jogo não está colaborando Enquanto isso, vocês ficarão com o Michele aí A gente vai pegar um filho novo Eu acho que ele não Eu queria pegar um mapa novo Muito chato Só pra achar no PC Só é ruim jogar com a galera que tipo É aquele no PC Aí É, pra montar Obrigada Eu vou poder ver se está bom, né? Eu tenho um CD agora Apesar que eu já fui lá, né? Não Se não 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 Pode ir, não Não tem nada Não tem nada ainda Michele, tira o pronto e bota o novo Não 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 tem nada Tenta aí Me convida Espera aí Está aqui Não 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 Vamos ver se é mais rápido quando você virou aqui. Espero que agora vá. Pode jogar até 4 contra o que, né? Os 4 contra o Killer. Oi? Não. O Killer fica assim. Quando a pessoa é o Killer, fica o boneco de frente com esses bonecos daí, entendeu? Ele fica de costas pro monitor, de frente pra galera, observando. Ele vê quem vai entrar. Mas a gente não vê quem é o Killer. Só na hora. É surpresa. Ah, eu fiquei com o belê aí que tá dando. Né? Com vocês, Michele cantando. O homem caiu. Como é o nome daquele programa que passa na rádio de noite? Quer dar músicas. Momentos de amor. Agora, como deu o robô. Agora, como deu o robô. Na live de Eduardo Costa e Leonardo, minha internet caiu, véi. Eita, o celular não fui pegar. Jesus. Tu fez a interferência lá. Ah, eu acho que pra mim sim. Bruno Marron, meu. Bruno Marron é tão pato também. Eles são da treta. A primeira live foi a melhor de todas. Ele é a chave. Só um mito. Não ficou pouco não. Ae! Acha a partida. Prepara o coração, Alison. Grita daí que nós grita daqui. Vai. Bora duas... Estou terminando de chamar ela de Kang. Agora Michelle prepara o coração. Eita, eu nem fiz a jogadinha no Overwatch. Começa a partida, eu grito. Primeiro a morrer... É corno. Foi. Tem nem graça, né? Tem nem graça. Tem nem graça. O jogo só vai ser quando eu ir matando e jogar. Os dois vão morrer ao mesmo tempo. Não vai dar vida no primeiro vídeo. Quando eu gritar... Primeiro a morrer é corno, vai estar os dois se matando. Desesperado. Aura. Automata. Essa roupinha corrente. Com esse cara pode se... Vai dar um teste. Olha um teste. Eita, mapas novo em. Mapa novo em. Inspiração no champan, você... É por isso que eu quero jogar com o Matheus. Aumenta o som pra tu escutar a zoada. Aumenta. Tu escutou a sirene no começo? Anda agachada, pelo amor de Deus, que eu tô andando agachada por isso. Caramba! Ei, tu sabe que a gente ia teletransportado, viu? Isso é especial. Ei, o filho tá aqui, o filho tá aqui. Bom pra tu. Calma. A Alissa desesperada. O filho tá aqui. Olha o coração, Alissa, do boneco. Eu tô passando na carreira. Meu controle tá meio meio, vou deixar ficar parada. Eu também não sei. Eu tô perto de um aqui. Aqui, ó. Ó, eu já caí um, viu? Não tem a mínima ideia. Do pack não, da trap. Esse é o cara, foi pro gancho. Tô consertando aqui. Ali, ó. É o cara no gancho. Vai comprar sim. Eita, quebrei o gerador. Ele vai vir aqui, Michelle. Pode criar o cara. Ele é ali na minha frente, viu? Ele aqui, ó. Me achou. Você vai ver tanta coisa ainda, Alissa. Eu já tô no chão. Olha o céu, velho, a telespectiva. Não, mas ele não tá na cara assim, né, Michelle? Tu me tirou na frente dele, Michelle. Tu tá me travando, Michelle. Ele vai me derrubar de novo. Tá uma porra. Vai pra longe, por favor. Não entra na casinha. Apanhou aí, Michelle, que eu vi. Michelle caiu aqui do meu lado. Beleza, Michelle. Ele vai vir aqui, mim. Eu sei. Sai, que corvo da molecha. É, Michelle quebrando o outro. Fudeu, fudeu. Que nível? Quem sabe? Ele fica gritando, pô. Cadê a galera? Eu tô presa aqui, querida. Eita, eu vou pra perto e a música toca. Toma na cara, otaro. Ai, tá do outro lado. Ai, me bateu. Eu levo ele pro outro lado. E eu não conheço esse mapa. Eu faço o que ele senta e chora, né? Pula. Ah, que não pula. Pula sim. God. E agora eu tô presa. Fudeu, eu tô presa. É, tipo, filme de terror que tu tem o controle. Não tem o controle. God, nunca critiquei. Agora corre. O que é queda? É massa. Mas o pior é o pânico, porque o tamanho da pessoa é caladinho um pouco. Ele fica agachado. É massa os que tem filme mesmo. O daemão de transportador tubarão é o mais chato de todos. Tem o Freddy Krueger. Ah, o da maldição. O Freddy Krueger é muito massa, pô. Você entrou num sonho. Olha, Michelle. Tá vendo essa guela aqui, Alison? Depois tu vai ver. Enquanto tu vê a guela, tu me avisa. Ele tranca você aqui. Lascou, morreu. Se ele quiser. O negócio escondido da amolecha. Eu vou torcer pra doida morrer. E eu consegui escapar. Se você ficar por último, Alison, eu acho que quem vai morrer sou eu. Ele aqui. Ele já me viu. Filho da puta. Não. Se a Chaferia 3 é massa. Ele caiu na trap dele. Poxa, doida. Só vai aparecer quando ela morrer. Ele tá partidando. Ela tá chorando. Ela tá chorando. Ela tá com a Chaferia. Que quenga é? E ela tá morrendo de chorar. Que quenga é? Que quenga é? Que quenga é? E agora? E agora? A agora? A agora, não sei aonde que ele foi. E agora? A gente tá chorando, a gente tá chorando. E a gente tá chorando. O que é que está chorando? E agora? Ele tá chorando. Caramba, o cara tá aqui, ele não sai daqui não, é? Eu tô tentando me assegurar, porque... Olha pra um lado, olha pro outro antes de atravessar. Mentira. Não dá pra escutar a música. O coração fica... O coração fica como? Oh, meu Deus. Eu me lasquei. Não. Não, vem. O que é aleatório, o mapa. A única forma de você escolher o mapa é você desbloquear um personagem e ganhar uns perks. Aí você escolhe o perk do mapa que você quer. Não sei, bota pra continuar aí, Michele. Ah, olha, Michele, cuida. Michele. Não, Michele, ele vai morrer. Aceita. Bora, Michele. Bora, Michele. Alice já morre aí. Não foi nem um killer emocionante. Nem nada. Ah, derrubou ela. Voltei. Eu não sei. É massa, hein? Grupo é que é massa. Aí, juntando as quatro pra jogar. Tranquilo demais, viu? Aí, juntando as quatro pra jogar. Tranquilo demais. Só na hora de morrer. Aí eu deixo tu mesmo. Aí, não. Tá no meu chão. Bora, Michele. Bota pronto. Bota. Deixa eu botar uma parola daqui. Sim, é três dias e três noites, Michele. Pra achar uma partida. Ou tu acha que ele clicou e achou uma partida? Muito sofá, muito, muito. Eu também sou. Em nome de Jesus, pelo amor que eu tenho a Deus e a minha filha. Pesão. Alô, 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 alô. Graças a Deus. O que é? Jesus. Claudete é a cotixa que você fechou o olho dela e nem lhe viu. Na moral, eu juro que eu tô... Algumas vezes eu me escondia nos matinhos que ele não me via. Kral é a melhor personagem pra começar. Kral. Ela não passa o tempo a 50 não, né? Não. Reseta ou fica a 50 para sempre. É isso que eu tô jogando mais comédia. Pra poder... Ah, não. Tu não jogou com a nova, não, ainda não foi aqui. Tu comprou aqui, ele ainda tem de seriada. Como é o meu nome? É no PC. Stranger Things. Ah, tu não comprou aí, não? Não. É, só. Quando funcionar o cross aí, tu vai ver. Eu sinto que eu vou jogar. Porque... A galera vai perder tudo, né? Melhor jogar comigo. É, ela é uma assistência com a panela que tá atacada. Será que funciona? Funciona. No The Sims eu consigo jogar. Mas aí eu vou ter que aprender como é que vai ficar atacada, né? Exatamente. Exatamente. Deixa eu parar mais. Eu vou emprestar meus jogados, só um dia, se eu for fazer o teste, porque você lhe gosta. E aí, eu tô animando já, né? Qualquer coisa, eu tô no lado de outubro, o médico que vai estar tomando pra dormir, aí tu é isso. É pior, foi o sonho de acordar, eu fui de dormir. E no Fred a pessoa sonha. Olha aí como dentro do grupo. Meu irmão, esse foi o meu primeiro celular, foi um desse. Tá na quarta série. E tinha anteninha né, porque tá coberto ali. É... Tinha o jogo da cobrinha. É, era. Aí depois desse... Não, esse foi... Era a 52. Do príncipe do Egito. Sim. Eita. Eu era pobre, eu não tinha não. Eu não sou o Dourado, eita porra. Tu lembra da propaganda botava ele por debaixo da porta? Uhum. Botava ele por debaixo da porta né, a propaganda. Olha, esse aqui eu já domino mais esse mapa aqui ó. Esse mapa é mapa. Michelle, se faltou do meu lado aqui, tu se agacha. Que é pra não deixar pegada. Eu é o moleque correndo ali. Tá uma mãe de gente aqui. Hum... Ela tá tirando a caveira eu acho. Certo? Eu tô indo agora tirar a caveira. Ah, não tô, tem um garador aqui. Deixa eu ver se ela vai tirar pra frente. Começou, eu vou lá jogar. Não, esse aqui eu acho que é o da Serra Elétrica, eu não lembro. Agora esse Killer eu espero que não seja o novo, porque a zoadinha é diferente, Michelle. É o Doctor, é o Doctor. Ele me viu, corre. Vagabunda. Volta que tá aí perdendo. Tem dois geradores feitos e eu correndo aqui, feito uma desesperada. É bom mesmo que eu tô aqui distraindo ele, dá tempo de fazer três. Agora eu caí, agora não tem como não. Ele já tava aqui. Eita, deu alguma coisa na transmissão da partida aí? Vai. Vai. Ele vai ficar aqui. Fica mais distante. Por isso mesmo, fica mais distante. Ele vai atrás de tu agora. Ah, é bom que a galera não vai vir tirar a gente, né? Eita. 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 Não sei. Eu vou morrer aqui, que é pra tirar a bosta. Caramba, ninguém vai me tirar. Não sei. Tá, eu vou morrer aqui. Não sei. Não sei. É um pé comigo mesmo. Beleza, pô. Vai tirar tu primeiro. Ok. Ela choquei, vem pra cá não Que ele vai vir pra cá Vai, passou direto Chegou Ele já tá no meu rabo de novo Eu vou correr pro outro lado do mapa Se ele me pegar eu vou dizer Aí é a marcação E tu tava fazendo o que parada aí Michelle? Me fala Sim, a pessoa se rila longe Longe Não é nada Ele vai dar o choque, ele tá esperando carregar o choque Carrega a barra, para de girar Carrega a barra Para que? Não mudei nada Porque eu tava girando, ele não tava conseguindo pegar O meu aparelho foi o que foi louco Rapaz, quem é que tá aqui na terra não? Não, 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 não Ele tá onde? Tá aqui de meio Na cara de pau Na cara de pau Vai pro extremo do mapa Vai pro extremo do mapa Foi choque Diminuiu o poder dele Eita, beleza Quem foi que trouxe ele pra mim? Eu tô com dois geradores Eu acho que ele errou E tipo Se eu for pro gancho eu morro Beleza God Vai correr Quando soltaram E tipo Tem uns perks Tem uns perks Eles são do Do killer Tipo No final Quando terminar todos os geradores Aí Ele pode derrubar Com uma lapada só E matar com as próprias mãos Aí É massa Quando mata com as próprias mãos E colocar no gancho Não vem pro lado da casinha pequena Não vem Deus é comigo Deus é comigo Bora lá Quem believe Aperta F no chat Eu não vim com nada na mão Eu esqueci de colocar Aí aqui Alisson Tem skill check Enquanto tá dentro daquele negocinho ali Tem que acertar Tá vendo? Aí no meio da tensão Você tem que acertar O que ele é vindo na sua cara Você tem que acertar Vai faltar só um De michelle Vai faltar só um De lá vem o puto Ele vindo pra lá E eu correndo pra cá Eita É bem tranquilo Alisson Ele com a serra Agora me lasquei Mas tem dois Mas tem dois Não O outro é o Rio Billy Um é o Massacre da Serra Elétrica O outro é o Rio Billy Girou ao contrário Michelle O timer pra mim Tem O do Halloween é extremamente apelativo Ele deu o kit O killer Ele não aguentou a pressão Não aguentou Não aguentou a pressão Não é fazer o que? Não O killer não aguentou E deu o kit E dá a partida Fraco Primeiro a morrer é corno Pronto O killer é corno Eu queria pegar um killer apelativo Não Tem como escolher lá Não Eita Michelle Deixa eu sair aqui Rapidinho pra mostrar Alisson Já já tomando convite De novo Vou te mostrar aqui Esse aqui É o da Trap É o que a gente tava jogando antes Esse aqui É o do Sino Ele fica invisível Esse aqui é o Rio Billy Ele tem uma serra e um machado Ele é tipo um monstro De árvore Sei lá Tem árvore na cara Essa aqui é a enfermeira Eu esqueci qual é o filme Eu esqueci qual é o filme Ah é também É Silent Hill também Ela também Aí tem a bruxa Aí esse aqui É o cabeça de pirâmide Do Silent Hill Novo né Ansojo Agora tá Aí tem Esse aqui Que é antes do Cabeça de pirâmide Que é um Tipo um cara fantasma Do velho oeste Ele tem uma dose Que puxa a pessoa Era pra passar Mas não passa Aí esse aqui É um demônio Chinês Mas esse aqui É o Corona Esse é o puto Que ele bate no chão Meu irmão Ele é emputecido Esse aqui Eu tenho Demogorgon Mas eu tenho no PC Ele é foda É em primeira pessoa Primeira pessoa Jogando por vida Aí aqui O pânico Aí é mais difícil Essa aqui É a praga do Egito Literalmente praga O nome dela Ela vomita Graças a Deus Esse é o Legend Ah Legend Que é uma mulher Espírito 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 Aí tem um palhaço Deixa eu botar o Freire Pra tu ver Se liga no Freire Se liga no Freire De grude E olha o Halloween Aqui Apelativíssimo Uma musiquinha Tá bom Bora não jogar mais não Cansei Era massa um zumbi Também né Era Tão bonzinho E aí Tchau